Eu meto-me assim, eu meto-me assim. Ok, eu meto-me aqui. Olha, tem que fechar os olhos, eu não vou morrer em deficiente. Eu meto-me aqui. É, espera. Por que eu já estou com isto aqui? Isto é bem super. É isso, não é? Bora. Sabes que eu tinha um professor... tudo bem. Tinha um professor na escola de teatro, que era tudo o que eu dizia que eu vim. Vim tudo do sexo. O quê, meu? Pessoal. É, é que eu vim todo aqui nojo. Pessoal... Olá! Agora? Ai, meu Deus. Bora, Inés! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago-vos a... Marlene! Foi a única pessoa disponível, portanto eu pensei, ah, pronto. Não, eu espero não se queira, pessoal. Se não seguem, passem a seguir. E já sabem, se gostarem do vídeo, metem um like e subscrevam o canal. Tanto o meu, como o da Joana. Porque também temos lá uma coisinha muito gira que vocês deveriam ir ver. Pois é. Pois é, não é deveriam ir ver, é vão ver já. Vão ver já, obrigatoriamente. Porque está muito engraçado. Descobrimos uns podres da Inés. Portanto, para lá, pessoal. Porque a Joana não tem podres. Ai, tal. Quase. É uma franja. Bem, então o que nós estamos aqui a fazer hoje? Tipo, além disto... Estamos a fazer... Estamos a fazer... Estamos a fazer... Um cocktail. Um cocktail. Vamos fazer um desafio que se chama Queres Trocar? Eu vou tentar explicar isto da melhor maneira possível. Porque, tipo, é um bocado confuso. Pelo menos vai-me que a pecinha. Tipo, nós estamos. Ya. Ya. Eu vou dar sempre duas opções. Eu e a Joana. Uma coisa boa e uma coisa má. Quais-me dizer essa parte, não é? E depois é... Trocas isto por isto? E tanto eu como a Joana só podemos responder ou sim ou não. Mas a Joana não se sabe. Nem eu irei saber o que é que nós estamos a apresentar. É tipo um tiro no escuro. Sim ou não. Se for bom, ainda bem. Se for mal. E a Inês fez questão de comprar coisas horríveis. Portanto, obrigada, Inês. Está bem a passar o dia de refluxo. Ai, pois é. Tu tens esse problema. Alguém sabe o que é que isso é? Pois é, informem-se. Google. Eu estou constipada. Portanto, não estranhem esta vozinha. Eu hoje, tipo, cansei-me a tomar um pequeno almoço. Eu só consigo respirar pela boca. Então, tipo, eu estava a comer pela boca. Como as pessoas fazem. As pessoas comem pela boca. E depois eu não estava a conseguir respirar. Estava a tomar um pequeno almoço. Assim, vazia assim, não é? São os meus últimos momentos de vida. Que horror. Bem, então vamos lá a começar essa! Só cheiro ao vinagre! É vinagre? É vinagre. Então vá. Vamos começar. É a Joana que vai ouvir música. Bota aí uma musiquinha. Oh, meu Deus! A Joana não vai ver nada. E se a Joana vira, é uma tuteira. Não, vou puxar só os outros. Bora, malta! Fica-se a coçar. Bora! Será que a Joana quer trocar massa de alho por morango e pêssego? Vamos lá ver o que é que ela diz. Espera aí se ela disser assim. Ah, essa massa de alho por sumo. Ela tem que dizer sim, malta. Chora de sardinha! Chora de sardinha! Chora de sardinha! Chora de sardinha! Ou não! Oi, malta! Não, não podem ignorar este anúncio em 5 segundos porque vão ter que me ouvir senão não percebem o jogo. Então, como eu e a Joana somos pessoas extremamente inteligentes, burras mesmo, fizemos o jogo todo ao contrário. Aliás, eu sou mais burra que a Joana porque a Joana há ali uns momentos que vocês vão ver que ela pensa duas vezes se eu estarei a dizer a coisa certa. Mas não, eu consigo percebá-la a ir na minha burrice. Então, o jogo é... Vou exemplificar com o pincel e com a lente da câmera. Com a lente? Não, com o tapa-lentes. Trocas isto por isto? Ou seja, se a Joana dissesse sim, comia isto. Eu dissesse não, comia isto. E nós fizemos ao contrário. Yeah, porque somos pessoas extremamente inteligentes. Desculpem, malta. Desculpem. Mas, tipo, era só estúpido voltar a regravar porque não ia ficar tão natural e tão verdadeiro e genuíno como estava. Portanto, olha, pensem que, pá, coisas piores, não é? Beijinhos e continuem a ver o vídeo já agora. Sim! Estava torta! Pois é, o que será que vais comer? Já me põe a sardinha. Vais comer mesmo massa de alho! Malta, nós temos, tipo, aqui uns alguidares à frente, cada uma, que é tipo... Bom! Ceder bosta! Ikea aqui ou não? Não, xinota para... Ceder bosta! Vou vomitar! Só dar bosta uma vez! Oh! Vá-des-por-a-cocu. Eu não sou mãe. Vá-des-por-a-cocu. Inês, tu estás a brincar? Não, faz-te... Ikea! Isto faz bem ao... Ai que nojo! Isto faz bem ao coração. Mas quando os bifos são fritos, já ficam tipo na frente durante horas. Tipo, estás a ficar a ver isso. Isto não é uma vez a boiça? Isto é muito, não é? Isto é um bocado, eu acho que sim. Eu também não quero mal dela. Pessoal, vejam, isto é verídico. Eu gostei imenso de vos conhecer. Inês, que nojo! Inês, que nojo! Inês, que nojo! Inês! Eu respiro o cabelo, Inês! Inês, eu respiro o cabelo! Ajuda-me! Agarra-me aqui! Fica-me! Aqui nesta ponta, que nojo! Ai que nojo! Agora olha-te para isto! Está aqui! Que nojo, Inês! Ai, é que nojo! Quem é que te havia ideia de comprar isto? Sorry! Filme é meu! Ai, é que nojo! Malteu, agora parece ficar em mim. Estás tão lixada em vida. Pronto, isto fica a minha colheita além para eu comer mais ****. Pai, não posso ir às neiras. Bafo! E pronto pessoal, estou com um bafo animal. Porque é Inês, enfim, é verdade. Então vamos perguntar a Inês se ela troca... Não, vamos fazer assim, se ela troca massa de alho por multifrutos. Inês! Cheguei! Sim? Era? Sim? Ou não? Não! Eu perguntei, trocas massa de alho por... O suminho? E eu disse que não! Ou seja... Não como! Estás a desastre? Vais comer o suminho? Que sorte! Isto é muito triste! Vai ficar a ver que tu disse que sim! Estou muito triste! Não tem a minha vida! Vão embora! Não quero gravar este vídeo! Cheio! Cheio a bafo de camaleão! What the fuck! Espera! Não comece a falar que ainda não pôs os sonhos! Senão eu vou-te descobrir a careca! Poxa! Poxa! Vou ganhar! Porque eu vou ganhar! Não estás a ouvir nada? Bem, malta! Vamos lá a ver! Será que a Joana... Eu acho que ela não está a ouvir! Será que a Joana vai querer trocar? Joana, trocas leite condensado por canela... Estou com bafo! Inês, eu estou com bafo que tu não me estás a perceber! E ele se ornou! NOOOO! Ai, já não lembro o que é que disse! Ah, a sério! A sério! Ah, não! Espera! Trocas... Eu disse! Trocas leite condensado por canela... NÃO! Vais comer canela! Não! Não troco! Trocas leite condensado por canela... Dizeste 5 mias de leite condensado! Dizeste! Não vais comer canela! Então eu disse o quê? Trocas massa de alho por coisa... E tu disseste o quê? Que não! Eu disse que não! Eu não acredito nesta... Não posso enxergar! Malta, nós estamos aqui em canela! Não podemos enxergar ninguém! Só uma coisa! Eu odeio canela! Isto faz-te entrar no nariz! Eu odeio canela! Esta é mais pequena! Ah, prefere sofrer assim! Ela ainda se escolhe como sofres! Tipo... Ela é uma privilegiada! Não! Muito bom! Tive de Natal! Que tão tão bonita! Tive de Natal! Olha! Ei, Inês! Está bom! Heinês! Está bom! Queres águas? Quer uns águas? Não! Tem ali! Fica aí. Que noja! Desculpa. Ah, que noja fica! Sinto-me quando a tua amiga a vomitar, tipo, quando vomitávamos. Quando é babadeira. Que noja beber água! Como assim? Amo o dente? Ah, sou... Bem malta, aqui podemos perceber que a Joana tem mais sorte no amor do que no jogo. E eu tenho mais sorte no jogo do que no amor! Oh, yay! Por isso mesmo, vamos escrever um livro, comprem já! O link está na descrição. Ah, não vamos nada. Eu não tenho muito jeito para escrever. Ah, eu tenho. Temos de fazer uma peça de teatro. A gente tem um teatro no jogo e a gente tem um amor com o meu olho fechado. Agora. Não é doença. Eu depois com este álito não vou ter sorte no amor, de certeza, porque... Ela depois lava os dentes. Está bem podre! E agora sou eu que vou abrir a mão. Passa, já! Pessoal, agora vou perguntar então. Eu estou copiando, não é? Tudo o mix que ela faz, eu copio. Sim. Se ela troca canela por leite condensado. Sim ou não? Sim! Sim! Tu trocas canela por leite condensado. Ohhhh! Tu faz como é canela. Ah, depois vens. Ah, depois vens. Vai Inês! Bora! Come lá Inês! É super afeto, sabias? Faz bem! Acelera o metabolismo. Uhum! Good luck! Good luck! Good luck! Hummmm! Hummm! Hummm! Que bom! Quando eles se metem nos dentes ela continua... Ahhhh! Que nojo! Eu tenho canela! Então, gosto de Inês? Hummm! Que bom! Se calhar não mesmo beijá água, senão vai espalhecer. Tens ido uma garrafa de água, não tens! Alguém vai morrer aqui! Em direto, pessoal! Estamos aqui para... Ahhhh! Está a ficar! Está a ficar! Só... Pois é, sabem que todo o mal que nós fazemos em vida nós pagamos. Não demorou muito tempo. Joana. Trocas cereais por vinagre. Yes or no? Yes or no? Yes or no? Eu vou dizer... Eu vou escolher sim. Estás chafa? Ah! Era o quê? Vais comer. Vais provar. Malde, eu como coisas sem glúten e a Joana não come. Portanto, agora vai provar uma cena sem glúten. Um cereal sem glúten. Mas eu vou comer mais que um cereal. Ele não é muito doce, mas é bom. Era com o quê? Era com vinagre. Pois é. Oh Inês, já poste. Então pessoal, eu vou perguntar a Inês se ela troca vinagre. Pelos cereais. Será que a Inês vai dizer que sim? Será que a Inês vai dizer que não? Esperem até ao próximo episódio. Ah, espera! Cris e maldita. Espera! Espera que estou a ouvir. Mas já posso tirar, já posso tirar que eu já perguntei. Já, já. Já. Então Inês. Sim ou não? Não! Uma logística de um vídeo. Ela vai partir a casa. Então Inês sim ou não? Não. Estás a gozar? Não. Não trocas o vinagre pelos cereais? Não. Não. Não troco vinagre. Ai, nunca foda. Então não vai comer vinagre. Tinha tanta piada se ela desse vinagre. Um chuchote de vinagre. Hum, que novidade. Não como nada isto todos os dias. Hum, que novidade. Eu tentei. Está aqui um cheiro a bacalhau. Vocês não estão bem a perceber. Será que a Joana troca sardinha e lata em tomate picante por um rafaelo? Yes? E come isto? Ou não? E come um belo rafaelo? Está do lado dela. Passo-lhe a bola. Bem pessoal, chegamos ao final do vídeo porque... Porque eu vou dizer, sabes o quê? Mas o que é que eu vou dizer, Inês? Que não! Era o quê? Trocas as sardinas... Sardinas? Pelo ferreiro? Pois é, pessoal. Porque eu sou uma pessoa siente o que faço, não é? Eu escolho sempre as boas oportunidades que a vida me traz e neste caso é não comer uma sardinada. Então pessoal, vou comer um bocado do ferreiro. Rafaelo? Eu preciso. Lápso. Porquê que não estás a comer em frente à câmera? Para as pessoas te verem... É bué bom! Olha, ela agora não gosta. É bué coco. É bué coco. Então pessoal, vou perguntar à Inês se ela troca um farelo... Um farelo? Como é que se chama? Lol. Se Inês troca um rafaelo por uma sardina. Pode ser? Inês, trocas um rafaelo por uma sardinha. Se ele seque sim, ela troca. E come uma sardinha. Acho que é sim. Ela já diz. Inês. Inês. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. Não trocas rafaelo por sardinha? Não, não trocas. Troca... Eu disse que não. Tu disseste o quê? Trocas o bombom pelo sardinha? Não. Eu disse que não. Come sardinha. Joana! Então, tu disseste... Isto é o rafaelo? Isto é sardinha? Trocas rafaelo por sardinha? Não troca. Ou seja... Se eu disseste sim, comes rafaelo. Ah pois é. Vai só. Vem a Joana não perceber nada deste jogo desde o início. Vem a lenta. Vem a lenta. Isto é assim tão mal, hein? Oh mãe, eu nunca hei brincar, mãe. Tens cobernias. Vai-te fazer bem à saúde. Vou ficar com os olhos grandes. Sais? Sais porquê? Que essa p*** me canta! Vou-te dar sem sardinha. Sem sardinha. Ai, não como espinhas. Não, vou-te dar sem espinha. Cheira a peixe. Peixe! Ai, vê lá tanto. É, que exagero. Olha a sardinha. Olha a sardinha. Olha a sardinha. Partei de sardinha. Sardinha. Não sei onde é que é picante. Uhum. Agora a gente vai... Mas é um bocadinho. Mas sabe-me mal. Tô com bof no gente. Só tens ideias péssimas. Eu agora começava aqui a falar bem mal dela. Tipo, eu juro que esse cara é uma falsa. Tipo, é ridícula. É ridícula. É ridícula. Eu só estou a fazer aqui este vídeo. Porque tipo, porque ela me obrigou. Mas disse, oh Inês, tipo, que é boa fazer um vídeo contigo. E eu disse tipo, ah, ya. Tipo, se calhar é mau. Se não fizeres, não é? Não. O problema é que a Inês não tem noção que eu sou batuteira. E o que eu vou fazer é escolher duas coisas más. Portanto, independentemente do que ela escolher, ela vai tomar uma coisa más alta. Vamos lá ver. Então, Inês, trocas vinagre por pasta de alho, massa de alho. Trocas, Inês? Inês! Oh, Inês! 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 Sim? Oh, não! Sim! Sim! Oh, não! Um momento soleno, malta. É aquela cena assim. Trocas o quê, Inês? Trocas? Sim ou não? Não! Porquê, Inês? Porquê? Então, Inês, eu dei-te esquerda. Vinagre ou massa de alho. Porque isto é como eu quiser. Para finir usar o vídeo, tinha-me fazer isso de uma forma brutal. Portanto, Inês, escolhe. Que bafo que vais desejar agora para o rei de rádio? Estou chuscada. Estou chuscada. Como é que ela, tipo, consegue fazer isto? Que é incapaz. Adoro. Então, agora que tu disseste que não, qual é que eu como? É verdadeiro. Eu escutei. Trocas o vinagre pela massa de alho? Tu disseste o quê? Que não. Tu não trocas o vinagre pela pasta? Não. Eu estou com uma pasta. Pois. Mas, eu estava à frente do bebê sublinar. Estou um bocado desludida. Mas, tipo, isso é péssimo. Essa é a minha. Queres comer cocó? Essa também é a tua. Também comes cocó à mesma, não é? Portanto... Mas aquela também... Ah, aquela também já tinha pasta de alho. O que é que estás? Já pastiste-me já. Já. Boa sorte. Espera aí, antes disso. Sou tua amiga, não é? Eu também só preciseste assim um bocadinho, não foi? Sim. Vá! Estou a ver. Que nojo. Como assim? Tipo... Como assim? Ih, ok. Será o pneu queimado? Vem fonte de brejo. Nesta rua é assim. Obrigada, Inês. Eu, apesar que ia ser maléfica, não... Mas... Não é... Tipo... Não é uma cena que eu comece ao lanche. Porquê? É tão um tempo fixo. Pão. Torrado. Vou beber um bocado de água para comer-se. E pronto, pessoal. Eu emocionei-me. Pensava que tinha sido pior. Foi bonito. Foi muito bonito! Abanda a câmera! Agora não dá para afogado, já está. Bem, malta, e foi isto o vídeo desta semana. Já sabem, se gostarem, metam um like e subscrevam o canal. Vão ao canal da Joana ver o vídeo estúpido que nós fizemos. Porque... Está bem, pessoal. Portanto, subscrevam o canal da Inês. Deixem like. Comentem aí em baixo. E ativem o sininho das notificações. Por favor, façam isso. Por favor. Porque vocês não sabem. Estão me perdidos. E depois ninguém sabe. E depois vocês esperam-te. E depois juramos todos um bocadinho. E posição total. Bem, malta, ficamos por aqui. Já sabem. Espero que tenham gostado. E se gostaram. Digam nos comentários. Para saber se faço mais calabrações ou não. Sei sempre uma pessoa com a má semana, não é? Para ver como uma youtuber a sério. Uma pessoa normal. E uma pessoa normal. E há tanto. Talvez traga uma... Uma youtuber de beleza. Acho que acho que vai ser muito boa. Olha, sério, giro. Para fazeres tipo maquilhagem. Tu a maquilhaste a ela. Ela tipo, fica toda deficiente. E tu a maquilhaste a ti. E tu ficares tipo... Coitada dela. E eu? Mas vai não pegar. Tipo, as pessoas não quer saber de uma boa história brincada. Claro que me dá. Ai. Sério. Tchau, malta. Tchau, beijo. Beijo. Atinamos aqui.